E durante a Feira do Empreendedor, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou uma medida para facilitar a abertura de novas empresas aqui no Estado. O decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. dispensa mais de 770 atividades econômicas da exigência de licenças para abertura de empresas. O projeto regulamenta uma lei de 2020 conhecida como Lei de Liberdade Econômica. Na prática, empresas consideradas de baixo risco não precisarão de documentos de autorização para funcionamento até então emitidos pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Instituto Água e Terra e Agência de Defesa Agropecuária. Qualquer área que ele possa aprender um pouco com o SEBRAE, fortalecer a sua empresa, abrir com mais facilidade a empresa, isso é fundamental. E o Estado do Paraná abre hoje essa grande ação com mais quinais agora dentro da liberdade econômica. Curitiba faz o mesmo com mais de 600 e isso fortalece o Estado todo. A iniciativa anunciada pelo governador durante o evento do SEBRAE tem como objetivo tornar a abertura de empresas de pequeno porte mais fácil. O objetivo da medida é tornar o Paraná também um Estado menos burocrático. Facilita muito a vida do empresário, do empreendedor que está montando um novo negócio. E o Paraná fica garantido que é um Estado empreendedor, um Estado sustentável cada vez mais. A medida é parte do programa Descomplica Paraná, conduzido pela Casa Civil, junto da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Sem a necessidade de se emitir as licenças, o processo será centralizado na plataforma Empresa Fácil. E dessa maneira, o prazo para se abrir um empreendimento deverá reduzir. Nós começamos com esse projeto já há três anos atrás, três anos e meio, que é o Descomplica Rural, onde nós facilitamos a implementação de uma série de medidas para quem quer abrir um aviário, uma granja de suíno, um tanque de peixe, justamente porque a matriz econômica agrícola no Paraná é muito forte, representa praticamente 40% do nosso PIB. E avançamos na parte de energia renovável, fizemos o Descomplica Energia Renovável para a geração de energia solar, de biomassa, biogás e outras fontes. E agora chegamos naquele que gera o grande emprego do Estado, que é o pequeno comerciante, o micro e pequeno empresário. Cerca de 65%, 70% da geração de emprego vem desse setor, do comércio e serviços. E agora, mais uma vez, avançando nessa desburocratização da máquina, facilitando a vida de quem empreende.